O Presidente da Câmara Municipal do Porto visitou no passado sábado o Aquaporto, acompanhado pela Vice-Presidente, Guilhermina Regu, e pelo Vereador da Inovação e Ambiente, Filipe Araújo. Matos Fernandes, Presidente da Águas do Porto, foi o anfitrião do evento organizado por aquela empresa municipal. De entrada gratuita, o Aquaporto trouxe ao Parque da Cidade, nos dias 3 e 4 de outubro, cerca de 20 horas de animação. Oficinas experimentais, demonstrações científicas, jogos, visitas orientadas, exposições, atuações musicais e animação infantil, completavam um programa de 52 atividades que uniam a ciência e a água. Encerrar a visita, houve ainda tempo para experimentar o Xampi Móvel, um simulador 3D que proporcionava uma viagem pelo interior do corpo humano. Música 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 Música